Eu resolvi colocar esse peixe que tem cara de cachorro dentro de um aquário de corais. Olha que engraçado, peguei ele e ele virou uma bola. Vamos fazer a aclimatação que eu sempre faço por botejo aclimatado, vamos soltar ele no aquário. Seis horas depois disso. Inscreva-se pra acompanhar a evolução desse peixinho. Amanhã com certeza.